Em um evento sobre conhecimento e tecnologia, ninguém melhor do que a FAB, a robô social mais avançada do mundo, para receber os convidados. O Inova RS é um programa criado para colocar o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação, a partir da construção de parcerias estratégicas entre a sociedade, os setores empresarial, acadêmico e governamental em oito regiões do Estado. O projeto desenvolvido pelo Jorge é uma união entre inovação e política. Esse é um ambiente de realidade virtual que permite fazer uma análise de qualquer conjunto de dados. Nesse caso a gente tem dados abertos da Câmara dos Deputados sendo visualizados, que eles mostram o comportamento dos deputados, a similaridade com que eles votam, a fidelidade com que eles votam. Esses são exemplos de tecnologias já disponíveis aqui no Rio Grande do Sul. E é para incentivar projetos justamente nesse sentido que o governo do Estado está lançando o Inova RS. O ato de apresentação da Rede Estadual de Inovação aconteceu no Palácio Piratini. O desenvolvimento nos tempos atuais está diretamente conectado à inovação, a compreender que a economia está mudando profundamente, que a grande fonte de riquezas está na tecnologia, no desenvolvimento, a partir da tecnologia, na inovação, que é derivada diretamente da capacidade do talento humano, do capital humano. E isso a gente tem no nosso Estado. O programa propõe a divisão do Estado em oito áreas de inovação. Serra e Hortências, região metropolitana e litoral norte, sul, produção e norte, região dos vales, noroeste e missões, central e fronteira oeste e campanha. O projeto é liderado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e conta com a parceria de empresas, representantes de polos tecnológicos e universidades. Toda esta competência que já foi trabalhada por meio da geração do conhecimento e desta atividade vinculada às incubadoras e aos parques tecnológicos se soma aos esforços da sociedade, do governo estadual e das empresas, que são, no final, o grande motor para que tudo isso possa rodar. O principal objetivo é atrair investimentos e reter por aqui os talentos empreendedores que desenvolvem negócios no ramo da tecnologia e do conhecimento. A Secretaria de Inovação, em parceria com as regiões, com os parceiros regionais que nós temos, constituirão grupos de trabalho, os comitês gestores locais do Inova RS e, a partir desses comitês locais, se faz um levantamento, um diagnóstico dos grandes desafios. Com esses desafios em mãos, são montados projetos em parceria da modelo quadro para a hélice, academia, empreendedores, sociedade e governo. E esses projetos são, com o auxílio da Secretaria, buscado soluções, buscado fomento, buscado financiamento.